Muito boa noite aos amigos do blog Curtindo Blumenau, nós falamos ao vivo aqui do Parque Vila Germânica do 12º Festival Brasileiro do Rio de Janeiro, que hoje infelizmente entra na sua última noite. A gente está com um público muito bom nesse momento aqui no festival, tanto no setor um quanto aqui onde eu estou agora no setor dois. O público se faz presente, um bom público nesta noite de sábado aqui no Festival Brasileiro da Cerveja. Mas vamos dar uma caminhada aqui pelo setor dois, para vocês verem mais um pouquinho aqui do que pode ser encontrado, das opções de cerveja que podem ser encontradas aqui no festival. Última noite, então, mas ainda dá tempo de vir para cá. Aqui, no palco do setor dois, hoje ainda tem, encerrando a noite, a banda Tequila Baby, que promete reunir um público bastante grande aqui em frente ao palco. Vou dar uma panorâmica aqui para vocês verem, olha só. Muito bom o público neste momento aqui no Parque Vila Germânica. Festival Brasileiro da Cerveja sendo realmente um sucesso, tanto em cervejas quanto em comparecimento de público, consolidando aí Blumenau como a capital brasileira da cerveja. Então, vem para cá que ainda dá tempo. Curti a última noite do festival até a uma hora da manhã. Lembrando, destacando, né? Mais uma vez, a banda Tequila Baby, que toca às 23 horas aqui no palco do setor dois. É isso aí, gente. Fica ligadinho aqui no blog Curtindo Blumenau, que daqui a pouquinho a gente vai voltar, mostrar um pouquinho das atrações musicais aí também para vocês. E lembrando sempre que a gente está aqui com o apoio de Oros Clean. Oros Clean, que é distribuidora dos produtos Primula. Fica ligadinho aí, daqui a pouco a gente volta. Grande abraço, até mais.